Olá, no programa de hoje, bandas Lifer e banda Toma, lançando seus respectivos discos no Espaço Camarim. Então confere aí, nós estamos começando mais um Treta Rock Show. Pizzayu, véio! Histórias de instrumentos são sempre boas histórias. Drudes do Tchero E aí, estamos aqui com a Lifer e com a Toma, que acabaram de lançar um discasso muito foda, né, Jaguinho? É um EPzinho, né, um EPzinho de quatro músicas, que a gente vem trabalhando, soando muito, né, e soando também, e... A gente vem trabalhando forte aí, e a gente se orgulha muito desse EP, a gente tá bem satisfeito com a sonoridade que ele tá levando, Acho que é bem o que a gente tava tentando consolidar mesmo, a gente tá muito feliz com esse dia, com essa noite fantástica. E tu, Japp, tá feliz com o seu filho que acaba de nascer? Demais, cara, depois de esperar nove anos de banda e sei lá, seis, cinco, seis anos de estúdio, e as músicas estão redondinhas como a gente esperava que estão, e pra nós é um dia muito especial nas nossas vidas, estamos muito felizes, muito felizes. Lançou, lançou, graças a Deus. Eu quero ir, tipo, o Rastilho acabou de lançar um disco, a Devir, vocês, toda a galera produzindo aí, você acha que isso é uma nova porta que se abre, um novo... É, eu acho que é só consequência, na verdade, do trabalho que todo mundo vem fazendo, né, tanto... Caralho, velho, tu tá muito louco. Trabalho, pô, da galera que vem estudando, da galera que vem se profissionalizando cada vez mais, cada um em cada um dos seus meios, a consequência disso é, na verdade, as bandas terem um material de qualidade, com custos interessantes e cada vez com mais profissionalização, cada um em algum... em cada... em cada um... meio de atuação. Tu, Japinha, o que tu acha que tu acompanhou tudo desde o princípio? Eu acho que... cara, tá muito bom pra todas as bandas, só tendo espaço pra divulgar, tanto fazer show de lançamento como a gente conseguiu, e que nem a Rastilho lançou um DVD, então, acho que o momento tá muito bom pra isso, e as bandas tem que mais é o que fazer mesmo, achar todas as formas possíveis de divulgar o seu trabalho, tá? Tem algum recado que vocês querem deixar pra fechar a entrevista? A gente quer agradecer muito ao Boi Maria, ao Treta, cara, que também é uma forma muito interessante das bandas aqui terem uma repercussão cada vez maior e tudo mais, né? A gente gostaria de agradecer também ao Departamento de Cultura que tá apoiando o evento de hoje e tal, o Espaço Camarim e tal. Cada vez tem mais lugares, cada vez tem mais portas, cada vez tem mais, na verdade, de bandas das antigas se consolidando, registrando, né? Não ficando só, puta, na lembrança e tal. Lá em 2001 tinha uma banda, porra, tá ligado? Hoje em dia as bandas estão conseguindo tirar do papel as coisas, eu acho que isso é muito importante, na verdade é essencial pra sobrevivência de uma banda, né? E a gente gostaria de agradecer também, na verdade, a toda a galera que prestigia o rock da cidade, as bandas da cidade, acho que tá se formando um bairrismo muito interessante, não importa em qual das cenas, na verdade, tanto na cena mais indie, quanto na cena do hardcore, quanto na cena em geral, assim, a galera tá cada vez prestigiando mais as festas e apoiando cada vez mais, isso é o essencial pra que as bandas saem do lugar, né? Deixa um recado pra galera acessar bandatoma.com.br, baixar o nosso CD lá, escutar, são 12 músicas, quem comprar o CD tem uma música extra, uma faixa extra, também vai ter camisetas com a gente pra vender, e vamos lá, vamos ouvir, vamos fazer o rock funcionar, vamos se divertir. Liferoficial.com.br, a gente tem alguns CDs também que já vão, em breve, estar à venda também, a gente tá com a cerveja, graças a Gabi, né, graças ao Tramba, a gente tá com a cerveja da Lifer, a gente tá com camisetas também, Tem, tem, enfim, eu não vou contar, mas a gente tá cada vez procurando criar mais materiais da Lifer pra que a galera também goste cada vez mais, enfim, que a gente consiga dar sequência nesse trabalho, né? Uh, isso aí. Legal. Valeu. Filme, se tem a canada, os filmes é dito. Obrigado. Ô, velho, eu vou fazer um outro bullying, assim, mas eu sou horrível, eu falo a gente umas 30 anos. Música 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 Obrigada, vamos lá. Obrigada, vamos lá. Obrigada, vamos lá.